Para com essa raiva e me escuta um pouco Essa história já me deixou louco Cê vai acreditar, esse bovinho aí só quer me difamar E não precisa duvidar, se perguntar do meu passado eu vou contar Você já sabe cada passo da minha vida Se fosse pra ser infiel eu já teria sido Oportunidade nunca me faltou Mas sempre tive amor e sempre respeitei Homem de verdade eu sempre serei Pra ser infiel eu já teria sido Oportunidade nunca me faltou Mas sempre tive amor e sempre respeitei Homem de verdade eu sempre serei Mas sempre tive amor e sempre respeitei Homem de verdade eu sempre serei Homem de verdade eu sempre serei E aí